Tem que lhe aproximar, mas ninguém lhe deixou. Vou cumprir o meu destino, pelo meu coração. E não padre bate o sino, e o outro faz a procissão. Mas nós tem Deus divino, Jesus do Maranhão. Que esse novo Flávio, vai ganhar a eleição. Esse homem é bom. Quem subi lá? Quem provisa aí, mas bom. Esse governador, é melhor da brincadeira. Trabalha no estado inteiro, que sou rei de cachoeira. É um governador tão pobre, é o filho da natureza. Que é o pai dos pobres, é a mãe da pobreza.